Olá pessoal do canal, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Hoje a gente vai mostrar como criar um disco de Windows em seu Mac. Caso você precise instalar uma máquina com Windows, como você criar esse pendrive ou disco no Mac. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, você entra no Disk Utility, esse daqui. Perfeito? No Disk Utility, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para vocês, quando você entra, a sua HD que está disponível. No caso aqui, Macintosh HD. Então eu vou colocar o meu pendrive no computador, até para você saber qual que é. Colocando o pendrive, ele vai localizar o pendrive e vai abrir um segundo disco. Já abriu, está vendo? Esse segundo disco externo aqui. Perfeito? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui é o pendrive meu. Tá? Ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou apagar ele, erase, tá? Eu vou apagar meu pendrive. Tá com o FAT, eu vou colocar aqui Windows, por exemplo, só o nome dele, tá? Windows install. É, Wininst, por exemplo. O nome que você quiser. E dou apagar. Então a partir desse momento, eu estou apagando o pendrive. Legal? Porque eu quero, é, só para limpeza mesmo. Agora que você já apagou o pendrive, tá? O importante, só um detalhe, é o EXFET, tá? Esse tipo EXFET para apagar. Legal? O que você vai fazer agora? É, você vai pegar a ISO, a ISO, né? Que você já deu o download do site da Microsoft, ou tem a ISO, e você vai montar a ISO, tá? Está aqui no desktop, a ISO do Windows. Você clica no botão direito e vai montar, tá? Abrir com o Disk Made Mounted, tá? Que é para montar ela. Montar significa, você vai, como se fosse um CD, tá? Você abriu ela, ok? Perfeito? A ISO está aqui, já nesse Windows 10, ó. Se eu clicar aqui, tem essa ISO, perfeito? Daí você vai precisar, nesse momento, aqui você pode fechar já, você vai precisar dos arquivos de base do Windows. Então, você vem aqui e procura por Bootcamp, tá? Bootcamp Assiste, tá? Ok? Abriu o Bootcamp. O Bootcamp vai ajudar a instalação do Microsoft Windows, tá? Só que a gente não vai fazer por ele, tá? É legal o Bootcamp que você pode dar download da ISO até pelo Bootcamp. O que você vai fazer? Você vem no Bootcamp, vem aqui, ó, em Action, Download Windows Support Software, tá? Essa opção, Download Windows Support Software, tá? A partir daí, ele vai, ó, aonde você vai gravar, tá? Eu vou colocar no meu desktop mesmo, que eu vou gravar, tá? Perfeito? E Save. A partir daqui, ele vai dar download da Microsoft dos arquivos de suporte do Windows, tá? A gente vai precisar dele pra instalação, tá? Só aguardar aqui o download, assim terminar a gente já... Aqui é só o tempinho de download mesmo, tá? Eu vou dar uma acelerada do vídeo. Após o download, o Bootcamp dos arquivos de suporte do Windows, o Bootcamp vai te pedir pra você digitar sua senha, né, da máquina, pra ele poder escrever, tá? Então, assim, ó, Instala o Support Software, tá? Pronto. Feito, tá? Ele já terminou e dá kit. A partir de agora, a gente já tem, então, os arquivos de suporte do Windows, que a gente pegou no Bootcamp, ok? Aqui. E temos também a imagem, a ISO montada do Windows aqui, tá? Temos as duas coisas, ok? Aqui é a ISO montada e aqui é a imagem de suporte do Windows, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir seu pendrive, tá? O pendrive a gente já, é... No... No... Discutir, te formatou ele e copiar esses arquivos, ó, desse modo, tá? Copia e cola eles aqui no seu pendrive, tá? Tem que ser um pendrive de 8GB no mínimo, tá? Pra fazer isso, só pra... É... Tá? Ok? Então é tranquilo. Deixa ele copiando, tá? E também, deixa terminar isso, depois você copia também os arquivos de Windows Support. Vamos copiar junto, tá? Pra ganhar tempo. Você pode copiar os dois, tá? Então ele tá... Ó, dá um copy-paste, tá? Então ele tá copiando os dois arquivos, ok? Bom, deixar terminar aqui, vai terminar, ó, 2GB e 3GB. Deixa ele fazer assim que terminar e a gente já continua a partir daí, tá? Então estamos vendo aqui como criar um pendrive pra botar o Windows, né? Pra você instalar uma máquina, caso você tenha uma máquina que você precisa instalar, em um Mac, tá? Tem bastante detalhezinho, mas é tranquilo. Seguindo os passos, você consegue fazer, tá? Não é, aparentemente, tão simples, mas é possível fazer, tá? Deixa eu terminar a cópia e a gente continua a partir daqui. Prontinho. Pendrive de instalação do Windows criado, tá? A partir de agora tem todos os arquivos necessários, tá? Pra já fazer o boot, legal? Do Windows. Depois, no próximo vídeo, eu vou fazer o boot pelo pendrive e fazer a instalação do Windows 10 pra vocês, tá? Pra ver como que é isso. Depois que o Windows estiver instalado, eu vou mostrar como criar esse pendrive, né? No próprio Windows também, pra vocês. Espero que tenham gostado. Seja bem-vindo ao canal. Lembrando, então, só pra gente revisar rapidamente, tá? Abre o disk utility formato pendrive, ok? Com exfet, primeiro item. Segundo, abre o bootcamp e dá download de Windows support, files, tá? Arquivos de suporte do Windows. E isso vai ficar no seu desktop, nesta pasta, perfeito? Gera, grava no desktop. Segundo, pega a ISO do Windows e monta ela. Ela vai ficar aqui, ó, desse jeito, perfeito? Você marca tudo isso e também desse diretório, tá? Copia pro pendrive e aqui você faz outra cópia e copia pro pendrive. A partir daí o pendrive está pronto, tá? Pra fazer o boot numa máquina pra instalar o Windows, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é David. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal sobre tecnologia. Então, se você quer novo, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha. Vai ter muito vídeo de Windows também, otimização, deixar seu Windows super rápido, tá? Tudo que você precisar de Windows vai ter aqui no canal. Então, fique ligado, cheque seu sininho se está ativado, porque vai ter muito vídeo que pode te interessar aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!